Olá, minhas arteiras queridas, vamos continuar fazendo arte? Olha, é muita arte e muita que vem por aí. Hoje nós vamos fazer um pano de prato que vocês podem usar com retalhos, só que esse eu estou fazendo todo com o mesmo tecido, mas também vamos aprender a fazer com pedacinhos, que é este retalhozinho, olha que barra mais fofa que eu fiz nesse pano de prato para ensinar para vocês, olha, vê se não está muito fofo isso, acho que vocês vão gostar bastante, ele é um pano de prato que fica muito rico e ao mesmo tempo ele não é difícil de ser feito, né? Então eu vou começar agora com vocês o passo a passo para vocês verem como é gostoso de fazer e que vocês podem fazer com qualquer pedacinho de retalho. Esse, por exemplo, eu usei 11 centímetros, então olha só, com o tecido aqui, olha, com 11 centímetros nós vamos fazer a barrinha, nós vamos usar um pedacinho dos 50, aliás, olha, o pano de prato desse aqui eu fiz com o felpudo e fiz 50 por 70, que é o meu pano de prato padrão, 50 por 70, eu acho que esse tamanho é maravilhoso. E esse aqui eu quis fazer ele no felpudo, porque ele é muito, ele fica mais arrumado e é bom para você poder deixar enfeitando na cozinha. Então, olha, nós vamos pegar um bordado inglês, né, que vamos usar a largura dos 50, pegamos um passa-fita, que também da mesma forma vocês vão usar os 50, e vamos pegar aqui um viés do largo e do estreito, porque nós vamos usar esse aqui nesse tecido azulzinho, olha, para poder combinar. Então, vocês reparem que o meu viésinho eu fiz desse próprio aqui, costurando ao meio, ó. Nós vamos bater uma costurinha e vamos fazer o viés, porque aí ele fica da mesma cor, não precisa botar fitinha. E fiz aqui na pontinha um arrematezinho, um nozinho, que ele fica muito perfeito assim. Então, olha só, o primeiro passo do pano de prato é vocês cortarem uma tira ou os pedaços de 11 por 11. Olha, vocês vão passar a ferro e aqui está 11 por 11. Nesse caso aqui, o que não quer dizer que vocês não possam ou aumentar ou diminuir esse bico, mas nós vamos fazer com outros tamanhos. Esse é o que nós vamos começar. Vocês vão cortar cinco desse aqui, dobrando, e cortar aqui, olha, é onde a gente vai costurar e virar, e passar todos eles, ó. Depois que vocês cortaram esse biquinho, tá vendo? Vocês vão costurar aqui e aqui. Vamos passar no ferro e depois arrumar ele no pano de prato. Então, nós vamos lá para a máquina com a nossa querida Soninha. Olá, queridinhas. Já estamos aqui na nossa máquina, ao lado da nossa Soninha, que já também ganhou o coração das nossas amigas, né, Soninha? Ah, é um prazer. Bom dia. Vamos começar mais um dia de trabalho. Isso aí. Então, olha só. Esses aqui nós já fizemos, né, Soninha? Os cinco pedacinhos. É. Olha, já fizemos cinco pedacinhos. Ela já costurou, como eu falei, viramos. Eu bati o ferro e ela está acertando as pontinhas, né, Soninha? Falta você acertar essa daí. Ó, acertando a pontinha ali e aqui. Sim. Então, os cinco pedacinhos já estão prontos. Soninha já fez a bainha em todo o paninho de prato primeiro, né, Soninha? Fez uma simples bainha. Foi fazendo a bainha comum em todo ele. Certo. Então, Soninha, agora o que você vai fazer? A bainha no... Vamos procurar. Bordadinho inglês. Vai ser uma bainha no bordadinho inglês agora. Deixando pra baixo, né, Soninha? O biquinho vai aparecer. Vamos medir o tamanho certinho. É, esse trabalho todo vai ser feito em cima do pano de prato, né, Soninha? Sem ser pra virar. É. Ele vai virar em cima mesmo, viu, gente? Por isso que a bainha já tá feita. Então, ó, deixa um pouquinho maior, que é onde a gente vai virar pra ir batendo a costura por cima do pano de prato. Pra não virar tão grosseiro. Olha, aqui embaixo, né, Soninha? Pra aparecer o biquinho. É, esse aqui eu faço a bainha separadinha também. É, né? Então faz. Vai fazer uma bainhazinha. Vai marcar. Já aproveita pra fazer até embaixo, que já fica uma bainhazinha feita, né, Soninha? É, uma bainha comum. Aham. Pra dar um acabamentinho, né? É, um acabamento todo perfeito. Então, ali a gente já faz essa... Dos dois lados. Agora você vai medir lá, pra ver quanto é que precisa. Olha só. Agora, ela vai medir o outro lado, meninas, pra saber exatamente o tantinho lá, ó, que ela pode deixar pra fazer a bainha do lado de cá. Então, ali ela já sabe o lugar. Eu dobro pra fazer o acabamento bem bonitinho. Você dobrou na beiradinha, né? É. Dobrou a beiradinha pra ficar bonitinho, pra não ficar uma ponta feia aparecendo. E aí, os dois lados já estão prontos, que vão acomodar ali em cima do paninho de prato, não é? Uhum. Aqui, no caso, não vou deixar aparecendo o biquinho. Isso. Então, né, Soninha? Aqui, a gente já acomodou em cima, gente, ó, do paninho de prato, deixando aqui uma barrinha embaixo, pra poder aparecer o trabalhinho, né, Soninha? É. Do bordado inglês. Isso. Aí, a gente vai passar a máquina, vai prender... Vai prender essa... Esse bordado inglês ali, de uma vez. Bem na partezinha de cima, e é bom que vocês tenham um bordado inglês um pouquinho mais largo, por isso que a gente tá usando esse, justamente pra poder aparecer esse feitezinho aqui de baixo. E aí, vocês precisam ser caprichosos, é pra na hora que for terminando ali, ó, terminar sempre batendo em cima do polinho, pra não sobrar nada. Bom, então já está preso o bordado inglês. A partir daí, Soninha vai arrumar todos... Trabalhar com os bicos, né? É, com os bicos. Vai acomodar os bicos ali em cima, né? Mostra aqui, Soninha, essa parte, meninas, olha, ela dá uma dobradinha aqui no cantinho pra fazer o acabamento do cantinho também, ó. Tá perfeito. Olha lá. Isso. Prende ele, vai prender ele ali, não é? Tá vendo? Tudo é com muito capricho pra poder não sair errado. Olha lá. Vai prender o de lá de uma vez também, né, Soninha? Também. Vai lá do lado de lá, vai prender o do lado de lá, pra depois você distribuir os cinco que são precisos aqui pra enfeitar. E aí, a gente sabe que não vai sair do lugar. Nem vai passar a manhã, um é mais do que o outro, né? Aham. Agora vai ser tudo medidinho, pra nos bicos ficarem certinhos, ó. Então, agora começa a colocação dos cinco bicos, um de lado, outro do outro, o do meio. Olha, hein? Viu, meninas? Um por baixo do outro, olha. Aí vocês vão, se quiserem medir, né? Porque a Soninha, o olho dela já tá assim bem nos tamanzinhos, né? Não tem muito erro, não, porque a prática faz isso, mas vocês podem medir qual a distância que tá dando em cada um, que vocês vão ver que tá tudo certinho. Aí vem a frente com alfinete. Prendam com alfinete. Pra não sair na hora que for pregar, passar a costurinha, né? Aham. Joia, Soninha. Meninas, vocês precisam ver. Essa, ó, essa Soninha tão correndo, tão rapidinha, tem hora que me bota doidinha. Olha, não posso deixar ela paradinha nem um pouquinho. Gente, olha, olha como é importante. A Soninha acabou de trocar a linha amarela pra parte de cima. Por que só na parte de cima? Porque ela ainda vai continuar costurando e embaixo do pano de prata é branco. Então, continua branco na parte de baixo. Então, a gente só troca a parte de cima, que é onde vai aparecer a costura de cima, e não troca a parte de baixo. Então, vamos lá, olha. A mesma coisa, né? Agora, vamos prender todo o biquinho com viés. Olha, gente, é muito legal, não é difícil, e é um trabalho que fica muito bonito, muito bem acabado, fica alinhado. Vocês podem aí fazer, nós vamos fazer daqui a pouco, mais outros vídeos mostrando a vocês como vocês podem aproveitar os retalhos. Isso também é muito importante. Eu acho que retalhos você pode aproveitar, mas tem que ser com graça, com harmonia. Até pra poder aproveitar os retalhos, tem que ser feito de uma maneira muito caprichosa. E essa história da linha, eu sempre bato muito com isso. Eu sou muito exigente com isso. Também foi um aprendizado com a minha avó, e eu, desde que eu comecei a aprender minhas coisas, já veio de avó pra mãe e pra mim. Mas eu sempre aprendi isso, esse capricho na troca das linhas. Não pode ter preguiça, hein, gente? Não deixa a linha amarela embaixo, não, hein? Desvaloriza o trabalho quando a pessoa for olhar. Então, agora, ó, estamos pregando todo o viezinho amarelo por cima. Olha, vai todo ele pregando. Na hora que terminar o acabamento ali, ela vai dar a curva em cima do pano de prato. Todo feito por cima, como eu falei com vocês. É muito bom esse passo a passo. Muito tranquilo. Esse aí é muito legal. Prontinho. Agora, vamos botar. Já estão todos pregos as tirinhas, né? E aí a gente vai colocar o passa-fita, né, Sônia? É, vamos fazer o viezinho primeiro. Ah, antes já vou aproveitando. Agora, olha que interessante. Pra fazer isso que eu falei com vocês, se vocês quiserem pôr uma fitinha, podem colocar, ouviu? Mas se for ele botar fitinha, nunca deixe ou de dar uma amarradinha na fita ou um nozinho, entendeu? Ou vocês fazem um nó ou queimam a pontinha da fitinha, porque não tem coisa pior do que um pano de prato que começa a lavar e começa a desfiar aquela ponta de fita, porque aquilo é um enjoo. Então, não é legal. Ou vocês vão queimar a pontinha, ou vão dar o nozinho na fita. E agora nós vamos fazer no viés. Pra fazer no viés, que eu gosto muito de fazer no viés, que eu acho que é mais útil na cozinha, eu acho que aí você tem que trocar a linha de baixo e de cima. Porque se vai costurar no meio, né, Soninha? É. É preciso que seja trocado a linha de baixo, seja trocado também por amarelinha. Então, gente, olha o viésinho fino, medindo duas vezes o tamanho, pra poder a gente deixar pra fazer lacinho, ela vai dobrando e vai fazer ali o viés, pra gente poder enfiar no passafita. Vamos dobrar, né, pra ver o meio, né, Soninha? Ver o meio. Aham. Aí tem que deixar o lugarzinho da fitinha, ó, sobrando direitinho o buraquinho, onde vai fazer pra enfiar e dar o lacinho. Ali ela já sabe que ela precisa cortar pra onde o lacinho vai ficar no meio do pano de prato. Vai cortar e vai já antecipadamente, olha, enfiar por um lado e para o outro, vendo direito, direitinho, do bordado inglês, e vai enfiar ali o viésinho, ó. Olhando a parte que fica pra baixo, né, Soninha? Uhum. E vai passando a fita de um lado pro outro. Agora, né, Soninha, você já pode até cortar lá, né, pras meninas verem que você enfiou nos dois lados e vai ficar um pedacinho pra cada lado, né? Pode cortar o meio lá, ô. É, mas pode deixar fechar aqui também? Pode deixar? Pode. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu gosto de medir o meio pra... Aham. Saber direitinho, né? Alfinetinho pra saber o meio. Põe o alfinete pra saber o meio certinho. Isso. Pode começar a pregar. Isso. Agora, vamos começar a dar esse final aqui, esse acabamento tão lindo. Aqui do lado. Ai, teve que trocar a nossa linha de novo, né, Soninha? Essa linha aí ia dar nada. Essa linha de novo. Agora, voltamos pra branquinha. Se engana, gente. Olha só, gente, que fofo que já está ficando, olha. Eu não sei, meus olhos realmente brilham quando eu vejo o que é bonito, o que a gente está fazendo com tanto capricho. E fico muito feliz de estar passando isso pra vocês. Vocês têm reagido tão maravilhosamente bem com isso, que isso também está nos deixando muito felizes, né, Soninha? A gente está aí... Nossa, mãe, é um prazer a gente ter ensinado. É verdade. É muito prazer. Maravilhoso. Saber que a gente está fazendo tão bem as pessoas, que as pessoas estão se distraindo com a gente, do mesmo jeito que a gente distrai aqui. A gente nem vê o tempo passar. Soninha tinha dito que queria aposentar, né, Soninha? Ficar cuidando do neto, mas quem disse? Depois, na hora H, meu, ficar sem isso, você não conseguiu, né, Soninha? Consigo não, minha filha. O negócio é a gente continuar... O relacionado fala mais alto. É, a gente tem que realmente... Se distrair, né? Porque a vida é assim. A gente tem os problemas e eles vão sendo esquecidos no momento que estamos aqui criando, sendo útil, trabalhando. Olha que coisa linda que está ficando. Eu estou falando aqui um bocadinho para vocês irem prestando atenção e verem como é que ela tem essa agilidade aí na máquina e vai mostrando para vocês como é a perfeição do trabalho. E nada de ter preguiça de trocar linha, nem nada não, hein? Nada de preguiça. Isso é tudo medidinho, sem preguiça. Quem tem preguiça não faz coisa bonita. Chegando aí no finalzinho com o marco. A perfeição do remate... É o principal, né, Soninha? O principal. Então, aqui nós terminamos essa parte toda de pregar. Você pode cortar e dar o lacinho. É, está vendo? Como essa moça é boa, agora ela diz que eu posso cortar e dar o lacinho. Olha, que delícia ter Soninha para fazer essas coisas na máquina. Mas, gente, também temos que dividir mesmo o trabalho com quem sabe melhor que eu. Por isso que eu fico tão feliz que ela faça para mim. Soninha, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, Silvinha. Beijo para você. É só, gente. Então, aqui já está o nosso outro paninho de prato. Olha, pano de copa, como preferirem, terminadinho. Então, o que é importante dizer para vocês? Que eu fiz o fio pudo, mas vocês podem fazer naquele outro tecido. Já me perguntaram qual o tecido que eu uso. Realmente, eu não uso muito aquele tecido que é o saco mesmo, aquele de enxugar bastante. Por quê? Porque eu acho que aquele pano é um pano do batente, do uso diário. Então, aquele a gente tem que usar com uma barrinha mais simples, com um enfeitezinho mais simples. Porque são coisas que você vai lavar muito e vai usar ali muito nas panelas e tal. E esses tipos de pano de prato são aqueles panos de prato mais caprichadinhos, que a hora que você termina de arrumar a cozinha, que ela está toda bonita, você vai lá e vai pendurar esse pano de prato, que é o pano de prato que vai enfeitar aí um final de semana, para você receber a família para o almoço. Então, eu gosto mais de fazer esses panos de prato assim. Quando você vai fazer o uso do batente, você faz meia dúzia, bota a barrinha, com um simples viézinho e está excelente. Então, aqui eu usei o Felpudo, como eu uso também um tecido de pintura, que eu já falei com vocês que é da Estilotex que eu uso. É próprio para a pessoa que quer fazer as pinturas nele. Ele tem a trama mais fechada e ele, assim, um pouco mais armado. Ele também é muito elegante, aquele pano. Vou fazer para vocês verem outra seção de pano de prato, nesse outro tecido, para vocês verem melhor. Então, meninas, aqui, olha, estão a nossa dupla aqui de pano de prato com retalhos e bordado inglês. Olhem só, espero que vocês gostem. Coloque aí num filó, faça um saquinho de filó, ou encape uma caixa de camisa, uma caixinha que vocês tenham. Mas eu acho que só no filózinho, vocês já fazendo o filózinho, botar uma renda, amarrar um laço, já está um presente lindo, fofo, para vocês venderem e, ó, ajudar a ganhar um dinheirinho. Uma beijoca especial para vocês.